A nova febre da Bike Dourado. O Wimig Bike é um esporte de baixa velocidade e muito equilíbrio. Dia 15 de março, primeira pedalada Fisk Dourado, com muitos prêmios e apresentação das manobras educativas de Bike Trial. Dia 13 de abril, primeiro encontro de primeiros do MS e o oitavo encontro de mountain bike de Dourados, com motos, bikes e cross country a pé. Pessoal, quer um lugar onde você encontra tudo sobre bike e num preço muito bom? Anza Redas, Anza Bikes, em Pedro Rancabaleiro, Paraguai.